PENÇARÁS Recorde bem qual dos dois foi o culpado Me beija bem qual dos dois foi quem errou Se eu perdoo porque sei que és criança E uma criança sempre esquece que amou Assim mesmo esperarei a tua volta Comigo nunca houve revolta Vem beijar-me meu amor Quero, quero enlaçar-te em meus braços Por um fim nestes fracassos Nas angústias desta dor A CIDADE NO BRASIL Assim mesmo esperarei a tua volta Comigo nunca houve revolta Vem beijar-me meu amor Quero, quero enlaçar-te em meus braços Por um fim nestes fracassos Nas angústias desta dor A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?